Nesse vídeo, vou falar das principais características do guepardo, mas o que você pensa, ou sabe sobre ele? Por isso fique comigo até o final desse vídeo, para que você possa aprender mais sobre ele. Mas antes, te convido a se inscrever aqui no canal, Mundo Incrível dos Animais, ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo, e deixar o seu like, pois é muito importante. Seja bem-vindo ao Mundo Incrível dos Animais, o guepardo é uma espécie de felino muito impressionante. Inclusive, ele tem grande talento para correr. Afinal, é um animal que consegue atingir altas velocidades em perseguições às suas presas. Na verdade, podendo alcançar velocidades de até 120 km por hora. Porém, por curtos períodos de cada vez. Não é à toa que também é considerado o animal terrestre mais veloz do mundo. Os guepardos são animais mamíferos, do gênero Acinonyx, que pertencem à família Felidae. Seu nome científico é Acinonyx jubatus. Mas, sendo também conhecido como chita. E boa parte da população dos guepardos vivem na África. Todavia, existe um pequeno número de guepardos que vivem no Irã. Ao contrário de muitos felinos, que a comunicação são feita por rugidos. Porém, esse não é o caso dos guepardos. Na verdade, a comunicação dos guepardos são feitas por rosnado. Embora, estão no grupo dos grandes felinos. Os guepardos apresentam o corpo esbelto e esguio. A cabeça é pequena, possui um focinho curto e pernas longas. Obviamente, é a adaptação perfeita, para corrida em alta velocidade. A coloração da pelagem é amarelo, coberto com pequenas manchas pretas. Embora, possa haver diferença de tamanho, entre os machos e fêmeas. Geralmente, os machos costumam ser maiores. Um macho adulto, tem cerca de 1,10m a 1,5m de comprimento. Excluindo a cauda que pode atingir de 65 a 80cm. Afinal, ela tem uma função muito importante, pois ela serve para equilibrar o corpo, do guepardo nos momentos de corrida. Além disso, ele tem aproximadamente de 75 a 90cm de altura. E pesar aproximadamente de 30 a 60kg. Mas, é importante destacar. Ao contrário dos leopardos, os guepardos não são bons escaladores. Por esse motivo, sua maior habilidade de caça, é a sua velocidade. Por outro lado, são animais muito ágeis, capazes de fazer curvas rápidas e repentinas, em altas velocidades. Mas, vale ressaltar, que o corpo dos guepardos, são adaptados de uma forma única. Ou seja, para ajudá-los a atingir velocidades máximas. Muito interessante, o momento de caça. A exemplo de outros felinos. O guepardo, mira o seu alvo. Em seguida, parte para uma rápida perseguição. Embora, só consegue manter a caçada por um curto período, porque fica exausto. Apesar dos guepardos não viverem em grupos. Como no caso dos leões. Mas, em certos casos, formam pequenos grupos, com um ou dois machos. Na verdade, já foram descritos grupos de até cinco guepardos machos. Liderados pelo macho dominante. Na verdade, usando o trabalho em equipe. Dessa forma, eles estabelecem seus territórios. E sem dúvidas terão muitas vantagens no momento de caça. Ainda vale lembrar, os guepardos vivem em uma variedade de habitats. Mas preferem planícies abertas e pastagens. Onde tem mais facilidade para caçar suas presas. A reprodução acontece durante todo o ano. Embora, também pode acontecer, durante, ou depois a estação chuvosa. E o número médio de filhotes por gestação, é três. Inclusive, boa parte do tempo dos filhotes. Eles passam com a mãe. Praticando e aprendendo técnicas de caça. Afinal, as brincadeiras entre si, é o treinamento perfeito. Para aprimorar as habilidades e as técnicas de caça. Agora que você já sabe mais sobre o guepardo. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Fica com Deus. Veremos nos próximos vídeos.